Príncipe Ouro Negro e amigos provando balinha de durian da Malásia. O cheiro é forte. Você pediu, você pediu, você pediu. Bom? Bom? Gostou aí? Obrigado. É verdade, muito obrigada. Obrigado. É bom? Gostou. É? Muita gente não gosta. Galera, eu visitei dois países do sudeste da Ásia e lá o durian é como se fosse o rei mesmo. Ele lembra muito a nossa jaca, mas o sabor é peculiar. Eu tentei provar, mas eu não consegui porque eu achei o sabor muito forte. Muitos amam, outros querem bem longe por causa desse cheiro forte e único. E a fama que ela tem de fruta proibida é real, gente. Eu vi várias placas de proibido durian nos locais que a gente foi. E como vocês viram, os rapazes falaram que ela tem um cheiro muito forte de medicamento. Mas falando a real pra vocês, o cheiro é bem pior do que o gosto. O cheiro ele vem forte, parece uma química, sabe? Um gás, mas o sabor ele é adocicado, não é tão forte quanto o cheiro. E aí, vocês teriam coragem de provar durian? Nossa. Cinco anos, gente, que ele não começa fruta. Ah, minha vida é bom. Hum! Ai, ó! Nossa, até esqueci esse. Eu não me acumbi. Hum, hum, hum!